Estou amando uma mulher E é só brinquedo que ela quer Estou amando uma mulher E é só brinquedo que ela quer Sim, eu sei que ela só quer brincar Me usar e nada mais Mas eu juro que eu vou comprar Um diamante me entregar Estou amando uma mulher E é só bagunça que ela faz Estou amando uma mulher E é só bagunça que ela faz Sim, eu sei que ela só quer brincar A busca de nada mais Mas eu juro que eu vou comprar Muita morte me deram E é só bagunça que ela quer Sim, eu sei que ela só quer brincar Me usa e nada mais Mas eu juro que eu vou comprar Um diamante e penar Estou amando uma mulher E é só bagunçar que ela faz Estou amando uma mulher E é só bagunçar que ela faz Oh, yeah E é só bagunçar que ela faz